Onde está sapateão? Onde está sapateão? Onde está sapateão? O estilo original da nossa terra brasileira O estilo da terra da batucada Onde a gente confiada Já passei a vida inteira Já passei a na macumba Até mesmo na lumba Só faz jovem batizada Quando está batateando O seu bate pro longe vai a madrugada O seu bate pro longe vai a madrugada O povo do Brasil tem sapateado O estilo original da nossa terra brasileira O estilo da terra da batucada Onde a gente confiada Já passei a vida inteira Já passei a na macumba Até mesmo na lumba Só faz jovem batucada Quando está batateando O seu bate pro longe vai a madrugada O seu bate pro longe vai a madrugada O estilo brasileiro Faz o mundo admirar Nossa gente bronzeada Já se eu canto a batear Quando está batateando Já o mundo se sente bem A única coisa no corpo do brasileiro Que dá um jeitinho Que sapatia do bem A única coisa no corpo do brasileiro Que dá um jeitinho Que sapatia do bem O seu bate pro longe vai a madrugada O seu bate pro longe vai a madrugada Obrigado.